Hoje eu vou deixar a carta mais rica do Clash Royale no nível máximo, é a carta mais odiada de todo mundo Qual será essa carta? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estou aqui diretamente da minha conta principal, mano Isso mesmo, aqui no meu iPad, mano, porque é o seguinte Hoje eu vou realizar meu sonho, vou deixar a carta que eu acho que é a carta mais odiada do Clash Royale A carta mais rica e uma das mais fortes do Clash Royale que já vem antiga E hoje finalmente eu vou deixar ela no nível máximo, cara, eu não quero nem ver como vai ser Vou jogar com vocês aqui, já estou testando algumas vezes aqui, mas não no nível máximo Agora eu vou botar no nível máximo e vamos testar junto Bom, antes eu vou abrir esse balda coroa aqui, vai que vem uma lendária, né? É tão difícil, né, mano? Gravando ainda, ó, estou abrindo ao vivo, hein, rapaziada Bora lá então, jaula de Goblin, já veio jaula de Goblin, não veio lendária, é claro É óbvio, né, mano? Gravando ainda, você é louco aí, é muita doiveira Bom, estou aqui com 5.412 troféus Quem viu na live, na live no Facebook, inclusive o link está aqui na descrição Live lá, sempre que possível, né? Agora que eu estou aqui na CRL Mas nós chegamos até 5.530, se não me engano Tem até aqui o baúzito disponível, né? Eu já peguei esse aqui, já peguei esse aqui também Mas eu caí um pouquinho, então eu estou com 5.412 agora Mas o recorde dessa temporada aqui é 5.530, hein? Então, é... a gente vai voltar aí a buscar Mas agora testando este deck que eu acho que vai dar o que falar Bom, eu posso fazer depois umas mudanças no deck também Mas a carta que eu quero deixar no nível máximo Ah, essa acho que todo mundo queria ter no nível máximo Bora lá então, sem mais frescuras Vamos lá então para o deck O deck é maluco, eu falei pra vocês Um deck maluco, um deck aéreo Eu já tinha deixado meu nível máximo aqui no Lava Round Já tenho aqui nível máximo na Horda, também nos Servos, nos Bárbaros No Mega Servo e também nas Flechas No Gelo não, falta pouquinho Mas não muda basicamente muita coisa Não tem problema, muda um pouquinho Mas dá para usar tranquilamente nível 12 E a carta que eu falo para vocês é essa aqui, meus senhores 100 mil de ouro para deixar o balão nível 13 Nível máximo, mano Meu Deus do céu Será que finalmente vou voltar a utilizar aí o meu deck aéreo, mano? Vou tentar aí usar novamente Primeiro com este deck maluco Que eu achei muito bacana Achei aí no top, acho que é o décimo do mundo Estar utilizando este deck Achei muito engraçado por conta do Gelo, achei bacana E é claro, hoje tem deck de Golem Com clone Tem lava com clone Tem muita coisa de clone também Dá para usar com mineiro também Nesse deck Ou com o próprio balão também Mas hoje eu vou testar com o Gelo Mas para isso, mano Agora é a hora, mano Vamos botar então Nosso balão para o nível máximo Vai aumentar 178 de vida Vai dar mais 102 de dano E o dano por segundo Mais 34 Dano de morte Mais 35 Aumenta muito, mano Fica realmente muito zika Bora lá 100 mil de ouro Para deixar nível máximo Nível zika Nível zika da balada, mano E olha meu amigo Nível zika máximo aqui, ó Olha, este deck está quase maximizado Faltam 3 cartas do Gelo Para deixar ele GG Bom, mas para não ficar só na conversa, né galera Enquanto não abre aí Esse desafio da Corrida dos Porcos, né Esse aqui eu já fechei Mas o dos Porcos faltam 20 minutos Então daqui a pouco também Vou estar gravando Na verdade, acho que na hora Que você estiver vendo esse vídeo Eu já estou ao vivo no Facebook Então vai lá no Facebook Assim que acabar o vídeo Para ver Eu estou ao vivo Provavelmente jogando Esse desafio da Corrida dos Porcos, beleza? Bom, vamos lá então Jogar aqui ao vivo E ver o que vai dar Com este deck maluco Agora sim, testando o meu balão Nível máximo, beleza? Então é isso Muito zika esse deck Deck de baits Mas vamos ver o que vai dar Partiu então Primeira partida Na mão Vamos lá então Primeira partida aqui Contra o Twisted Do Clã Fatah Vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver qual que vai ser a ideia Vamos esperar para ver Qual que vai ser a dele aqui E a gente vai vendo aí Qual que vai ser a bagunça Que ele vai fazer Deck 1 Colocou mosqueteira ali Colocou mosqueteirazinha De leve Vamos ver o que ele tem Eu tenho que ficar ligeiro Porque agora Para a defesa Eu não tenho muita coisa não Mas Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Por enquanto Eu não tenho muita coisa Vamos congelar lá Porque senão vai dar muito ruim Vai dar muito ruim ali Eu não quero que dê muito ruim não Então Bora lá Partiu Vamos colocar nossos bárbaros aqui Para tentar travar ali Porque aqui ali A gente precisa travar Senão vai dar muito ruim Eu acho que não queria muito Então Travamos ali Está tranquilo A gente saiu com o deck A mão meio complicada Não tinha nem a horda Não tinha nada praticamente Então A gente teve que se virar Como a gente podia Vou botar aqui meu lava round já E vamos ver o que vai acontecer A bruxa vai focar nele ali Vai focar no lava round E a gente vai tentar ver Se consegue se livrar aí De tudo E tentar ver se parte para o ataque Beleza? Essa é a ideia Vamos lá Nossa Ele clonou Ele clonou não Ele usou o espelho Na bruxa Ele usou o espelho na bruxa Vamos ver se a gente coloca o balão aqui Vai balão Vai balão Vai balão Vai balão Vai balão Vai balão Bom Conseguimos atribuir aí A bruxa Já foi o balão chegando Com tudo ali Já tem Olha lá Que doideira que aconteceu O balão colou ali Nem precisei usar O meu amigo ali Vamos colocar aqui O meu negócio aqui Desse lado Para tentar atribuir ali aqui Já Aquela Aquela máquina Voadora E aí a gente está tranquilo Já levamos a primeira Primeira parte da partida Vamos colocar aqui nossos bárbaros Aqui também Vamos tentar segurar aqui eles Para as tropas dele Tentar segurar tudo aqui Estamos bem GG Por enquanto está ok E a gente tem aí Como já partida De repente Por segundo lado O lado direito Vamos ver se a gente consegue Acabar com ele Sem tomar muito dano Já conseguimos Vamos para cima Vamos para cima Vamos ver o que vai dar Hum Gascou o balão de fogo Vamos lá então Agora emitir esses dois O bicho vai pegar Agora a gente vai usar nosso clone Clone não Nosso gelo Tô ficando louco aqui Clone não Clone não Gelão Vamos lá então Vamos usar nosso gelo Que vai ser doideira agora Coloquei um balão aqui Já atrás Já coloquei um balão E agora a gente vai E agora a gente vai Para a doideira Vamos colocar tudo ali Vamos clonar não Congelar tudo ali Já passou tudo ali Agora a gente vai dando dano Tudo que aparece tudo ali Flechas em cima de tudo Para acabar também Olha o dano Que a gente vai dando Naquela torre Se não cai Fica por pouco Viu não Nossa senhora Vamos colocar aqui Nossas barbas aqui Ficou ele Tranquilão Vamos acabar com esses servinhos também Ajudando ali Tranquilo a passar ali Vamos com um balão de novo Porque mano Se chegar lá A gente congela tudo Vamos ver se vai chegar Vamos ver se vai chegar Congelei Congelei Vamos ver se chega Não chega né mano Mas deu bom Primeira partida Deu GG moleque Olha isso aqui Que doideira né mano Primeiro ó Fala a verdade Você achou que ia dar certo né Deu Deu aí ó Ganhamos aqui ó 27 proféus Subimos mais um pouquinho 4 mil 5 mil 439 Então Bora partiu Mais uma partida Tô te convencendo Que tá bom esse deck Vamos lá Vamos lá então Pegamos o Chesh do Chicus Empire Vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui Vamos torcer pra dar tudo bom Vamos lá Sair sem aqui Algumas Sem tropa de ataque né Sem meu Meu amigo Vamos rodar aqui Porque eu tô achando que é um deck De X-Bow ou Morteiro Tem que ficar ligado isso aqui hein Vamos ver Vamos ver qual que vai ser a ideia Já rodou o deck ali também Se for X-Bow Eu tenho bastante Bárbaro aqui Pra poder segurar Tentar pelo menos segurar né Vamos ver qual que vai ser a ideia Opa Pecão mano Pecão mano Vamos ver Vamos ver o que vai ser a ideia Vamos lá Vamos pelo outro lado então Pra ver qual que vai ser E vamos pra cima Vamos pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Temos ali Conturo Sim Quero que o vento mano Que isso mano Que isso mano Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu Levou tudo ali Foi uma troca de toro né Foi uma troca de toro E a gente percebeu Vamos trocar aqui Então o balão aqui na frente Pra ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Será que dá pra usar um gelo ali Será que vem alguma coisa Pra ajudar Será que vai fazer o todo Vamos ver Não vai ter nada Pra ajudar por enquanto hein Infelizmente não Infelizmente não Foi uma troca de toros Vamos ver o que dá pra fazer aqui Vamos tentar Surpreender o rapaz De alguma forma hein O gelo não apareceu ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aparecer aqui agora Os servinhos Boa Pra acabar com ele ali Tranquilo Sem problema Vamos esperar ali Pra ver se a P.E.K.K.A. vem né Eu tô com os bárbaros também Vamos ver Vamos ver que essa aqui Vai ser doideira hein Olha Vamos lá Joguinho aqui Meu servinho de novo Meu mega servo de novo E vamos de balão Vamos de balão não De lava Na frente ali também Vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Horda de servos aqui Vamos tentar acabar com ele rapidamente Ali porque ela peca Eu vou botar aqui meu gelo na mão Pra ver se precisar também Vamos de balão Vamos de balão lá na frente Vamos de balão lá na frente E a gente tenta congelar ali Se preciso Congela 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 Nossa mano Congelou Congelou Levamos ali Meu amigo Já caiu a segunda toda Já caiu a segunda toda Meu Deus do céu Vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos botar aqui o mega servo Porque eu não quero ter problema com nenhum Deles ali Vamos botar aqui nossos barbas Beleza Tranquilo Tranquilo E vamos botar nosso lava round na frente Porque eu já quero ir partir com o ataque Não vou querer fazer Mas seria lindo fechar esse vídeo com uma três coroas na cabecita Seria lindo Vamos lá Vamos botar o balão aqui atrás E vamos ver o que vai dar pra fazer Já botei aqui o mega servo A minha horda A horda já foi lá Vamos ver se vai dar certo Congelamos Congelamos ali Tá tomando dano o balão Não tem problema Aí já foi né Não teve nem jeito A horda subiu pra bater Mas não teve jeito Rapaziada Duas vitórias lindas Lindas É isso mano Conseguimos aí Montar o deck que eu queria Até que é com Aquela Aquela carta zica aérea Eu diria que é a mais zica Mas muitos aí dizem que é o lava round Então a segunda carta mais zica De um deck aéreo Mas que eu gosto muito E eu considero como a primeira Pra mim é a melhor Pra mim é a melhor E você gosta do balão? Curte o balão? Comenta aqui embaixo Pra poder saber Porque eu quero ver Se vocês curtiram a ideia De trazer decks assim Maximizando alguma carta E trazendo pra vocês Qual carta vocês querem Que eu maximize Da próxima vez Comenta aí embaixo Que eu vou ver os comentários Vou dar coração E vou trazer o próximo vídeo Fazendo essa loucura Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal E não esquece Estou ao vivo nesse momento Lá no Facebook Beleza? Então é isso manos Te vejo na próxima Um abraço Falou Até mais Tchau